Cerca de 540 mil veículos foram produzidos a mais neste ano em relação a 2016, um aumento de 9% na produção. Os números são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e mostram uma recuperação do setor após quatro anos de quedas. As exportações deram uma grande contribuição para a alta da produção do setor automotivo nacional. Foi 46% a mais com relação ao ano passado, um recorde para o setor de carros de passageiros. A expansão da produção teve reflexo na recuperação dos empregos perdidos com a crise no setor desde 2013, subindo 4,6% o número de contratações. É muito importante que o Brasil ofereça esse tipo de programa. O nome do programa é muito adequado. Programa Segura Emprego. Significa que qualquer momento ou qualquer problema conjuntural que as empresas tenham, elas possam lançar a mão desse programa para fazer ajustes temporários e com isso a gente evita a demissão. Sempre as empresas procuram evitar ao máximo a demissão pela questão de qualificação dos seus funcionários. O Inovar Auto, o programa do governo federal para o setor automotivo, que vigorou de 2013 a 2017, fez com que a indústria brasileira ultrapassasse a meta de 12% para o aumento da eficiência energética dos carros nacionais, chegando a um aumento médio de 15%. Isso representou uma economia no uso de combustíveis, que somam em torno de R$ 7 bilhões. Outra conquista do programa foi a manutenção dos investimentos das montadoras de carros em pesquisa e desenvolvimento, que somaram R$ 25 bilhões nos últimos cinco anos, resultando em um grande aumento do registro de patentes de tecnologia automotiva no país, que passou de nove patentes antes do Inovar Auto para 58 patentes registradas no setor.